Fala pessoal, bem-vindos ao canal Cosmos Games, o meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de ranqueando coisas Aquela série onde a gente entra aqui no Tiermaker, procura uma tierlist legal e começa a ranquear coisas aleatórias No vídeo de hoje a gente vai fazer uma tierlist especial sobre Cavaleiros de Bronze da série Senseia Porque sim, tá rolando aqui no canal uma série de Cavaleiros Zodíaco Hades lá do Playstation 2 E eu vejo que vocês tem um grande apreço por esta série E por isso eu vou trazer então essa primeira tierlist de Cavaleiros de Bronze E se vocês quiserem eu posso trazer de Cavaleiros de Prata, Cavaleiros de Ouro, sei lá, Guerreiros de Deus, Spectrum, por aí vai Vai ficar por conta da sua recepção nesse vídeo E lembrando é claro que você não necessariamente precisa concordar com a minha ou com a opinião das outras pessoas que vão comentar nesse vídeo Você pode sim discordar, só lembrando é claro de ser respeitoso com a minha e com a opinião dos outros Então vamos lá, sem enrolações, lembrando que eu vou colocar essa tierlist aqui na descrição do vídeo Pra você também fazer o seu ranking Então vamos lá, vamos começar então com o Ban de Leão Menor ou de Lionel, né Como foi traduzido eu acho que pra Alamo O Ban, cara, não tem muito o que falar dele, velho Ele apareceu acho que no começo do anime, quando ele enfrenta o Jabu No mangá ele nem tem essa luta, tipo, só aparece o Jabu vencendo e acabou E depois ele só vai aparecer lutando lá contra aqueles soldados do santuário Quando a Atena tá lá sozinho, o Taitsumi e tal Ele usa lá o golpe dele, que é aquele bombardeio de Lionel, né Tanto que no mangá ele diz assim Ah, essa aqui é a primeira vez que eu estou falando neste mangá Então não tem muito o que fazer, cara Ele é um cavaleiro bem, bem subaproveitado Eu acho que a armadura dele é bem okzinha, nem nada demais Então eu vou colocar ele aqui em ruim Ele não é ruim Mas ele também não é marromeno, né Eu vou colocar aquele marromeno então Então, eu não acho ele ruim Só que ele nunca teve, sabe, espaço pra brilhar no anime Até porque o anime foca muito nos 5 cavaleiros de bronze clássicos, né Então, esses outros 5 aqui não tiveram muita chance Depois nós temos o Gek, o Gek de Urso Ele lutou contra o Seiya na Guerra Galáctica Usava aquele golpe lá de abraçar Acabou perdendo pro Seiya E depois disso nunca mais lutou, se eu não me engano Ele tem aquele momento que ele enfrenta o Shido Na saga de Asgard, né Pra poder salvar a Atena Eu acho que ele faz isso Mas ele tá sem armadura Assim como o Ban, né E depois ele vai Antes disso ele também ajuda A derrotar os soldados do santuário E tentar proteger a Atena Também não tem muito o que fazer, cara Os cavaleiros de bronze Que não são os 5 clássicos Não tiveram muita participação no mangá ou no anime Pra eu dizer Pô, realmente isso era uma coisa diferente Então, eu acho armadura ele ok Muita gente pensa que o Gek vai ser o sucessor do Aldebaran Porque ele é grande e tal Engraçado porque o dublador do Gek e o do Aldebaran Tem a mesma voz, né Pelo menos a versão clássica Então eu vou colocar ele aqui mais ou menos Eu acho que ele não é ruim Ele não é ruim Mas eu vou deixar ele aqui Na verdade eu vou colocar É, eu vou deixar aqui, vai, beleza Porque eu ia dizer que eu podia até colocar em ruim Porque ele não apareceu lá no Prólogo do Céu, né Que é um filme bem bacana Eu adoro aquele filme Mas, né Não vou fazer isso com o próprio do Gek O pobre do Gek me deve ficar aqui, pelo menos Itch de Hydra O Itch É outro cavaleiro de bronze Que lutou na Guerra Galáctica Ele enfrenta o Yoga Ele tem aquela habilidade De soltar aquelas garras da sua mão Que são bem venenosas Também sai pelo joelho E pelas pernas Eu acho bem qualquer coisa É uma habilidade muito incrível Nem nada Ele volta a aparecer, né Contra os soldados do Santuário Enfrenta eles Ele tem uma participação no Prólogo do Céu Aí sim, ele enfrenta o Seiya, né Ele troca de lado Agora é um cavaleiro de Artemis Mas em si eu não acho ele tão incrível assim Eu acho ele engraçado Um pouquinho Ele volta a aparecer lá no Ômega Eu lembro de ter visto Ele vira, acho que é um Paracito No seu nome Eu não lembro agora o certo Mas ele é um personagem bem a qualquer coisa Eu gosto que ele é dublado pelo Shaka O mesmo download do Shaka de Veja É o dublado do nosso queridíssimo Itchid Hidra Que também depois dublou o Krisaor, né Olha só O Krishna de Krisaor Eu vou colocar ele aqui Bacana ou mais ou menos Vou colocar ele aqui em Bacana Vou colocar ele aqui em bacana Porque mesmo que ele Não seja tão incrível assim Em comparação ao Ban e ao Gek Pelo menos ele teve uma participação No prólogo do céu Agora vamos de Nath de Lobo O Nath Ele talvez seja um dos mais esquecíveis Judo com o Ban Porque ele lutou contra o Iki Lutou, entre aspas Contra o Iki lá na Guerra Galáctica Ele foi humilhado, né? No anime Ele só leva um golpezão na cabeça O golpe fantasma de Fênix e Kai E no mangá é bem mais violento, né? Ele vê a ilusão dele e tal É bem bacana por sinal Mas em si ele também não teve muitas participações Ele não aparece no prólogo do céu Ele aparece com os outros cavaleiros de bronze Lá no final da saga de Hades Protegendo a irmã do Seiya, né? A Seika Mas tirando isso Nada demais Nada demais Vou colocar ele aqui então Em mais ou menos E tá suficientemente bem Eu ainda acho, sei lá O Gek mais legal O Ban tem uma armadura mais legal Do que o Nath Mas eu vou colocar ele aqui Mais ou menos E tá bom demais Jabu Jabu de unicórnio O primeiro rival Entre aspas Do Seiya, né? Até porque Os dois são baseados em cavalos Eu acho que o Jabu Ele é o melhor Dos cinco Cavaleiros de bronze esquecíveis Eu vou colocar ele aqui em bacana Ele aparece Todas as participações Dos dois cavaleiros de bronze Ele aparece no Prólogo do Céu Também é muito legal isso Eu acho que ele merecia sim Uma participação maior Ele também aparece no Ômega Se não me engano E eu acho que ele merecia Uma participação maior Porque ele é legal Tipo, ele é um cavaleiro Que é muito fiel à Atena Realmente Muita gente brinca Que ele deveria ser O Cavaleiro de Capricórnio Até porque tem um erro De dublagem, né? Os criminanos falam Que ele é o Jabu de Capricórnio Na dublagem clássica Da Rede Manchete E eu acho que ele É legal Não merece virar Cavaleiro de Ouro Como os outros Sei lá O Seio, Shiryu, Yoga Shun e Iki Mas ele Merece ficar ali Pelo menos Em bacana E é o suficiente Juni de Camaleão Juni de Camaleão Velho Velho Eu acho que ela apareceu Uma vez No anime todinho Não, mentira Ela apareceu algumas vezes mais Mas, cara Nenhuma delas marcou A Juni Ela treinou com o Shun Na Ilha da Rainha da Morte Ela também Ela usa um chicote Se não me engano Eu não lembro agora Se ela tem um golpe característico Sei lá Meteor de Pegas Ou sei lá Mas que ela não tem isso Ela teve bem mais participação Agora no remake Da Que tá rolando na Crunchyroll, né? Em 3D Que eu não sou muito fã, né? Mas fazer o que? Mas no anime clássico E nem no mangá Ela teve muita participação Ela gosta do Shun De maneiras Não apenas com amigos Eu acho Ela deve ser apaixonada Pelo moleque Mas nada assim Muito incrível A personagem Levando em conta Não só A participação dela No anime clássico E no mangá Eu vou colocar ela aqui Em ruins Eu queria muito Que ela fosse Mais bem aproveitada Porque É complicado, velho Seria bem legal Ter cavaleiras Na verdade Amazonas, né? Amazonas de bronze Ou de prata Que fossem mais interessantes, né? Porque o foda É que não tem tanto espaço, né? A gente não tem tanto espaço Pra falar da June E isso é um problema E ela acaba não tendo Um bom desempenho No anime ou no mangá Pelo menos no remake agora Ela tá tendo uma participação maior E agora a gente vai Pros cavaleiros de bronze Que acho que é o pessoal Que importa, né? É os que importam realmente E a gente vai começar Com o Seiya de Pegasus O protagonista, né? O real protagonista De cavaleiros, né? Cavaleiros do Dico Já que o anime é sem Seiya Eu vou colocar ele aqui Em tops Eu gosto muito do Seiya Muita gente vai criticar Ai meu Deus do céu, Vitor Você gosta do Seiya Protagonista lixo e tal Cara, eu gosto do Seiya Eu gosto de como Ele não desiste das batalhas Ele sempre segue em frente Não desiste dos seus objetivos Tá? Que tem aquele filme do Abel, né? Que ele fica todo Ai meu Deus do céu A Terra morreu, socorro Tô muito triste Mas depois ele se recupera Com o discurso do Saga Eu gosto bastante do Seiya Ele protagonista Uma das cenas mais legais do anime Quando ele enfrenta o Radamantes Acho muito, mas muito legal Principalmente na versão dublada Que tem o Guilherme Briggs Então eu vou colocar aqui em tops Ele foi o primeiro cavaleiro também Dos cinco a conseguir Uma armadura divina Então merece ficar aqui Sem sombra de dúvidas Ah, Prólogo do Céu, né véi? Prólogo do Céu É um filme basicamente do Seiya, né? Pra você ter uma ideia Depois nós temos o Shiryu, cara O Shiryu Eu vou colocar ele em tops também Gosto muito do Shiryu Ah, o Shiryu Ele é o meu É o cavaleiro favorito Do meu primo, né? Lucas, se você tá assistindo Coloca aí nos comentários Eu prometi que ele não vai assistir Porque ele mora em Londres Mas ele é muito fã do Shiryu Ah, eu gosto bastante dele Ele tem excelentes golpes, né? O cara tem Codro Dragão Dragão Voador Último Dragão Codro Sem Dragões Excalibur, né? Porque o Shura Deu Excalibur pra ele É um cavaleiro muito versátil Foi treinado por um cavaleiro de ouro O Duco de Libra E depois herdou a armadura do mestre Foi bem, mas bem legal Eu lembro, assim, das lutas mais legais do Shiryu Seria a luta contra o Algolde Perseu Contra o Mascara da Morte Contra o Shura Tem aquela luta maravilhosa contra o Krishna Gosto muito na saga de Poseidon E aquela luta contra os três Spectros, né? No Muro das Alimentações Eu gosto bastante Então o Shiryu merece ficar aqui em top Sem sombra de dúvidas Yoga Yoga de Sisdy Adoro o Yoga Acho muito legal Vou colocar aqui em tops Acho muito, mas muito bom Na verdade, vou colocar ele em muito bom Ou em tops? Porque eu gosto muito do Yoga, velho Yoga é maravilhoso Ah, vou colocar em tops mesmo Eu faço o meu ranking Se você não concordar Você coloca aqui nos comentários Mas eu gosto muito do Yoga Ele tem o poder de gelo Muito legal Ele começa como se fosse Um anti-herói no começo do anime e do mangá Porque no anime ele vai Acaba com o Ichi Muito bem No mangá ele é enviado pelo Santuário Pra poder acabar com a Guerra Galáctica Gosto muito dele E pra pensar Se o Ikon tivesse aparecido O Seiya enfrentaria o Yoga, hein? Quem venceria? Coloca aí nos comentários também Que eu gostaria de ver a sua opinião Mas o Yoga Ele é um bom personagem Ele tem toda aquela questão, né? De ele ser muito sentimental Por conta do amigo dele Que morreu, entre aspas Da mãe dele que morreu e tal Então pra mim É um personagem muito bom Até porque faz um contraste, né? Porque ele utilizar golpes de gelo, né? Ele ser frio Uma pessoa fria Gosto muito A participação dele nos filmes também é muito legal Então Yoga merece ficar em tops Sem sobra de dúvidas Shun de Andrômeda Shun de Andrômeda é um personagem interessante Porque quando eu era criança Eu não gostava do Shun Ah, o Shun usa a armadura rosa Ah, o Shun ele não gosta de brigar Ah, o Shun ele é muito sentimental Mas com o passar do tempo Eu percebi que o Shun é um personagem Muito, mas muito importante Pra franquia E que foi Infelizmente transformado em mulher, né? Eu acho que Eles podiam, sei lá Pegar a June Pra ser Ah, a sexta Participante do grupo Dos cavaleiros Mas Se transformaram o Shun em mulher Infelizmente Mas faz parte Ah, mas é isso aí O Shun de Andrômeda é um personagem Que eu gosto agora Pra caramba Ele Lutou contra, por exemplo O Afrodite Uma excelente luta Ele enfrenta o Shido Lá na sala de Asgard Enfrenta o Yoriskila E também O Soretto Na sala de Poseidon Então, na minha opinião O Shun é sem dúvidas Um dos cavaleiros tops Dos cavaleiros de bronze Sem sombra de dúvidas E sobrou apenas agora Ikki de Fênix O cavaleiro badass O cavaleiro malvadão O primeiro grande vilão De cavaleiros, né? Ele aparece lá no começo Do anime e do mangá Como um cavaleiro renegado Que quer matar a Atena Não mesmo Ele não quer matar a Atena, né? Ele quer se vingar Pelas coisas que aconteceu no passado E eu gosto dele bastante Da forma como ele Se torna um cavaleiro De Atena mesmo E não perde força Assim como, por exemplo Sei lá No Power Rangers Quando um Power Ranger Do mal vira do bem Às vezes ele fica Muito mais fraco Do que quando ele era do mal Mas o Ikki não Ele continua forte Bem poderoso Tem cenas maravilhosas Por exemplo A luta dele contra o Shaka A luta dele Contra o Casa de Linades Contra o Ayakos, né? Lá na saga de Hades Então merece sim Ser um cavaleiro Bem ranqueado E é por isso Que eu vou colocar aquele em tops É aquela coisa Não tivemos cavaleiros muito bons Porque os 5 cavaleiros São tops dos tops Então é isso Nós temos então aqui O ranking dos cavaleiros de bronze Nós temos então Os tops Que seriam os 5 cavaleiros clássicos Os bacanas Os mais ou menos E os ruins Que a June Infelizmente Não tem participação suficiente Para o ranquear ela Superiormente Sei lá No mangá E no anime clássico Infelizmente Ela está aqui em ruim Mas Caso roda um novo remake Agora Em 2D E a June participe Eu serei Muito Mas muito Agradecido Então é isso pessoal Se você concorda Ou discorda Da minha opinião Coloque aqui nos comentários Que eu vou adorar Ler E também responder Se você curtiu o vídeo Deixa aqui embaixo O seu like Se inscreva no canal Se você não conhecia Este canal maroto E é claro Eu espero que você tenha Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro Que dependendo Do horário Que esteja assistindo Valeu Valor E até a próxima Fui Allons-i